salve salve galera boa noite quem fala é Paulo Londrina Paraná do canal amigos na Sininho pessoal terceira partida entre Ivaí e Banha pessoal Banha já venceu as duas primeiras Ivaí corre atrás de prejuízo agora pessoal Banha versus Ivaí, Ivaí versus Banha daqui a pouco na sequência tem Arapiraca versus Andes pessoal e já na sequência a gente vai fazer um jogo de bolinho aí pessoal acompanha aí agora tá jogando o banho, desce e vai aí o banho aqui tava com oito pontos já foi para 10 em pessoal vai até dezembro, é turno e retorno salve, salve Valdeci salve, salve Maia, tá na torcida aí Maia, tá secando aí Maia salve, salve galera, boa noite, tamo ao vivo aqui pelo Face, joga agora Banha versus Ivaí, Ivaí versus Banha pessoal 2x0 Banha, agora pouco, pouquinho antes jogou Alex, Alex 3x0, Alex versus Luca, 3x0 Alex, pouquinho antes jogou Wagner versus Paulo, 2x1 Paulo, pouquinho antes mais cedo jogou Massinha, 2x1 Massinha e no começo jogou Mi versus Robson, 3x0 Mi Mi que tava com 11 foi pra 14 pontos hein pessoal, o Mi tá subindo e na sequência já já tem Arapiraca versus Andes pessoal, Arapiraca que é temido pelo Andes hein, o Andes não tem boa lembrança do Arapiraca no último torneio que os dois se encontraram pessoal, o jogo de hoje pode ser uma revanche hein, o jogo de volta hein pessoal vamos ver como é que a gente depende do Arapiraca hoje hein, Arapiraca que não tá bebendo, não tá conversando com ninguém, Arapiraca que vem de uma derrota de 3x0, vem mordido pra cima do Andes, pouca conversa com o Andes, vamos acompanhar pessoal, é um duelo de gigante daqui a pouco pessoal, já já hein pessoal E aí e aí o 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 ele tá com 50 na mesa e ele tá com duas partes, só 15 colado aqui em cima, nada resolvido aí, né? O pai vai dar uma analisada agora no outro, dar uma acusada, Alex que já fez o dever de casa, tá assistindo agora de camarote, um salve aí pro seu amigo Edgar, Alex, salve, salve Edgar, como é que tá o óbvio, a imagem de gato? Matou bem ali, vamos correr um pouquinho mais, ele tá com o oito ali, 15 colado hein galera, esse lucro tá se desenhando hein pessoal, final ótimo, aí matou bem ali agora o oito, vamos ver que o bolão correu muito, o problema é ficar pregado hein, ficou pregado ali, tem muita bola aí pra gente pôr, bonha, 15 aqui em cima, aí vai tá com 15 agora, vai ficar pregado, só usar a tabela, vamos ver galera, já usou a tabela, quase, pegou, repagar a menor bola, repagar o as, banho ali de outro prego veio aí, tudo bem escutado hein pessoal, ninguém quer abrir mão hein, pessoal e lembrando pessoal, que quem gosta de uma boa música pessoal, amanhã tem live de Marcelo Teodoro pessoal, deixa agendado aí pra vocês não perder hein pessoal, vamos acompanhar que é daqui da região, vamos prestejar isso pessoal, vai ficar na fé do Teodoro amanhã hein galera, é agora o banho não conseguiu pregar de novo, aí vai ter a oportunidade de abrir, descolar o 15 hein galera, o bacalhinho tem três bolas impas ainda, o banho ali tentou puxar o 15 no meio, mas não desceu muito, aí tá bom, o joguete disputadíssimo, lembrando pessoal, amanhã tem comprimento da rodada hein, mas tem mais rodada que é o comprimento dessa hein pessoal, vamos acompanhando aí, vamos deixando os comentários, e quem não se inscreveu, entra lá no YouTube, se inscreve no canal pessoal, vamos lá, vamos subir, estamos com 250 inscritos já, aí agora deu um pau, não tem nem saber, foi pro jogo, vamos ver pessoal, o jogo tá em aberto pros dois, 15 bem no meio da mesa, 2 bolas do banho descolada, 7 e 11, o jogo tá em aberto pros dois, um erro pode ser fatal galera, 2 a 0 banho, o jogo é disputadíssimo, o banho matou e ainda ajeitou o 11 hein galera, vamos ver, os dois agora estão pelo 15, o jogo é disputado hein galera, vamos ver, o jogo tentando colar a bola dele, o banho arrolou lá, mas não caiu hein pessoal, aí agora tem a chance de faturar algum pessoal, vamos ver, o jogo é disputado, os dois estão pelo 15, e aí puxou um corte ali, mas não levou sorte e deu branca, o vai não tá no dia bom, 3 a 0 pro banho, banho foi pra 11 pontos hein galera, acompanha aí hein, agora na sequência tem arapiraca versus antes hein pessoal, essa é a rodada de hoje hein, arapiraca versus antes, já já, na sequência hein galera, pessoal, eu vou sair do vídeo pra não ficar muito longo, que eu vou ter que postar o vídeo no YouTube, já volto de novo na sequência hein galera, acompanha aí, no YouTube, como é que é que ele, tem que ver de novo num curso aí que rote para... ah matéria... na sequência,